Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o Daihatsu Copen Active Top 0.7 e 16 válvulas do turbo, que gera 11.2 kgfm a 3.000 rpm e 63 cv a 6.400 rpm. Motor e tração dianteira, a pista é Suzuka traçado leste, ou seja, está correndo em casa. É o K-Car, né? O câmbio é manual de 5 marchas. O motor 4 cilindros pertence à família JB da Daihatsu, que é a evolução da família IB, com bolco, cabeçalho de alumínio, duplo comando de válvula no cabeçal adicionado por correia dentada, turbo e intercooler. O ronco de um carro comum, né? Num carro de um... é menos que mil, né? Mas é cilindrada bem pequena. Ela é bem equilibrada, dinamicamente. Mérito do fraco motor. E nós teremos uma certeza. Vai ficar na lanterna, porque o Suzuki Zift Sport, que é a atual lanterna, tem o dobro da potência dele. Então, aliás, é o K-Car que estreou nessa última DLC, né? Da DLC de julho, né? Que teve McLaren Mercedes F1, Terá 250 GTO e mais outros dois K-Car, como os Honda S660 e Honda Beat. O carro, olha só, não tem... a roda não tem visual, olha... Ele é... traseiro até que é legal, mas a dianteira é muito... sei lá... Não, eu creio que o visual dele seja mais pra chamar a atenção das mulheres japonesas mesmo, né? Porque os K-Car no Japão, além das vontades tributárias do governo, tem a isenção de garagem e outras coisinhas mais que acabam ajudando, né? O equivalente ao PVA mais barato e outras coisas mais. Então, isso acaba ajudando. Aliás, o retorno dos K-Car no GT Sport. Aí, ó... Já vocês ouviram o 4 cilindros turbo? 0.7, né? Cilindrada bem pequenininha, né? É o famoso 660 centímetros cúbicos. Aí, ó... E dá pra ver que ele inclina bastante. Porque ele é meio que voltado não pra pista, pra paciência e cidade. Então, ele inclina bastante. Mas, é... Apesar de inclinar bastante, ele não escapa dianteira ou traseira. Como eu digo, mérito do fraco motor. Apenas porque ele tem um motor de 63 cavalos. Então, não podemos cobrar muito dele. Né? Então, é o que resta. Bom, galera. Agora, vamos pra nossa volta rápida em visão externa. Bom, galera. Infelizmente, parece que... Bom, tem um vídeo de um cara de som ali do lado. Mas, vamos tocar aqui. Que é irritante demais. Volta rápida. Com o Daihatsu Koppen. Colocando na pista seus 0.76 válvulas turbo. Seus 11.2 de torque. E seus 63 cavalos na pista. Seu motor de tração dianteira. E seu caminhão de 5 marchas. Bom, Como até agora, O último colocado, Suzuki Zift, Que tem o dobro da potência dele. É certo o destino da lanterna. Bom, Vamos ver como se comportou o Keikara japonês. Em Interlagos. Desculpa aqui. Muita água que a gente tem que tomar. Ó, o que acontece? Chegou na terceira, O motor já começa. Porque é voltado pra economia. Aí, Já não começa a não desenvolver da mesma forma. Os equilíbrios dinâmicos dele é bom. Mérito. Tô fraco motor. Já ajudou. Ó, Subi do café. Ali, Essa região ele sofreu. Pode ver, ó. Pode ver. Ficou ali no limiar. Bem perto do limite. Aí, ó. Em segunda, né? E aí... Bom, Velocidade máxima. Aproveitando o Retrobox. Velocidade máxima. Atingida no retorno de alemã. Duzentos e... Duzentos e não. Cento e sessenta e oito quilômetros por hora. Em quarta. Sobrou a quinta. Sobrou a quinta, né? Né? A quinta é pra consumo. E aí vão começar a... A reta dos bolsos aí, ó. Vem o S do Sena. Aliás, Eu acho que foi o melhor caro ainda no S do Sena. Mérito do fraco motor. Aí, ó. Baleste praticamente, mas... Mérito do fraco motor. Não foi mérito do equilíbrio dinâmico. Porque ele inclina demais. Aproveitando a reta oposta. Zero a cem. Dezessete ponto sete segundos. É desempenho de carro popular. Da nossa época. Carro mil daquela época. Dos carros mil brasileiros da época. Agora vamos no mergulho. Ali é o único lugar onde ele adianteou. E nem forte. Foi uma adianteada normal. Mérito do fraco motor. O curioso foi nessa região do Pieninho, Ferradura, Orangia. Que, ó. Ele já começou a sofrer. Aí, ó. Iso no limite, né? Não. Ou seja, fica aquela sensação. Se reduzir, esguela. E se aumentar a marcha, o cara fica mais fraco ainda. Então, ficou assim. Mas. Como já disse. Equilíbrio dinâmico bom. Mérito do fraco motor. Agora vem. Uma região complicadíssima. Ali onde qualquer cara de anterararia. Ele, como não tem potência. De ano assim. Basicamente, ignorou. Né? Aliás, aproveitando. Desculpa aqui. 60, 100 quarta. 9,9 segundos. É. Uma ótima marca. Bateu muito caro de cilindrar maior. Que são o motor esperado. Explique-se. Porque o torque dele já vem a 3.000 RPMs. Então, isso ajuda. Aí, ó. Outro mergulho. E agora vamos. Na junção. E vamos subir do café. Ali. Como o subir do café e outra subida comeram o tempo dele. Ó. Não tem muito que cobrar. Infelizmente, é o 0.7 e 16 válvulas turbo. 0.7. Né? 660 distrito de time dos cubos. Só agora que deu pra enganar a terceira. E agora vamos ver o nosso tempo de volta. Tempo de volta. Dois minutos. 20 e 7 segundos. E 621 milésimos. O que sim. É o novo recordista de trás pra frente. É o nosso novo lanternão. É isso, galera. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.